Galera, no vídeo eu vou estar passando todas as informações no recrutamento da minha line, certo? Vou estar montando uma line porque eu estava um mês sem jogar Free Fire basicamente, saí do competitive porque estava muito puxado, estava sem tempo quase nem para jogar, tanto é que quem me acompanha estava vendo que em alguns vídeos estavam as mesmas clipadas e tal, porque eu não estava quase nem jogando, certo? Vamos lá, eu vou estar passando todas as informações, certo? Primeira coisa para entrar na minha line, primeiro é a Full Mobile, minha line é Full Mobile, e eu vou recrutar somente dois players para a line, certo? Sendo que um deles é suporte, é suporte, então se você tem suporte, você já tem um pouquinho mais de vantagem e tal, então vou estar recrutando dois players, como é que vai funcionar na loja? Antes de tudo, galera, tem dois links aí, dois links, primeiro o link do Instagram, segue, por quê? Se tiver alguma novidade, tiver algum imprevisto, eu vou estar avisando lá, certo? Então me segue no Instagram para ficar atento a tudo, e o Discord é para você entrar mais uns 7 e 6, 7 e 6, quando você já entra no Discord, por quê? Vou estar explicando, entra nos dois, por quê? Pode acontecer, assim, eu vou fazer a live com sala personalizada, umas 3 salas para me analisar como é que vai estar a jogabilidade de vocês, o seguinte está caro, eu vou estar me chamando no Instagram, a gente vai bater um papo, vai passar uma semana fazendo o teste, mais ou menos, para ver como é que vai estar. Caramba, movimentação em céu de menos, eu quero um play com visão de jogo, um play agressivo, então, nas salas, seja agressivo, certo? E por que precisa do Discord, Lógico? Então, porque primeiro, é, campeonato todo, a gente vai usar a cauda do Discord, e sem contar que se não der para me fazer a live, tiver algum imprevisto, o Wi-Fi cair, porque está ruim, ou está oscilando, eu não vou fazer a live, eu estava fazendo uma sala lá, quem está no Discord, então, entra em todos os Discord, me segue no Instagram. Quais são os requisitos, Lógico, para entrar? Primeira coisa, tem que ter tempo, galera, tem que ter tempo, no mínimo do meio-dia até a noite, mano, tem que ter tempo, meio-dia, tarde, à noite, você tem que ter tempo, o competitivo do Free Fire é puxado, então, assim, mano, tem que ter tempo, tem que ser alguém que só estude, ou trabalha no meu período, infelizmente, é assim, galera, o competitivo tem que ser puxado, é cobrado, vou estar pagando tudo, entendeu? Tem patrocinador, então, é puxado o competitivo do Free Fire, entendeu? Com o Free Fire, se você entrar no competitivo, tem que entrar de cabeça mesmo, certo? Então, é isso, não precisa de KD, KD bom, KD agressivo, não importa, entendeu? Eu quero ver sua visão de jogo, jogabilidade, vai para cima, seja agressivo, certo? Vou recrutar dois players, uma baia, eu vou estar analisando, se ninguém destacar, eu vou estar conversando com alguns recebidos, tá, para entrar na line, certo? Então, na última vez deu, muita gente, até que os players da line são os da live anterior, então, eu queria que vocês vão se destacar, então, lembrando, requisito mínimo, idade precisa, mínimo 15 anos, ok? Mínimo 15 anos para entrar na line, tem que ter um bom celular, uma boa conexão com a internet, certo? Disponibilidade, a partir da tarde, certo? A partir da tarde e à noite, tem que ter disponibilidade, correto? É, a line é patrocinada e tudo, então, live amanhã 8 horas, mas entra no Discord e me segue no Instagram para ficar tentando novidades, certo? Então, aguardo vocês, fechou? Tamo junto, é nóis!